Olá, eu me chamo Dayan Siebre e esse vídeo hoje é pra você que gosta de saúde, mas tem algumas pessoas que são muito importantes estarem aqui nesse vídeo hoje. Nós vamos falar sobre óleo de sucupira. Então se você tem artrose, artrite, se você tem alguma dor no corpo, esse vídeo é pra você. Agora é muito mais, agora o óleo de sucupira serve pra muito mais do que isso. Então a pedido de vocês, está aqui hoje o vídeo sobre óleo de sucupira. Sucupira, quando eu me lembro da minha época de infância, eu sempre lembro de árvore, aquela madeira sucupira, pra isso que ela serve também. Mas esse óleo é extraído da semente da sucupira. Sucupira é uma árvore bastante comum no Brasil, olha só como é a sucupira. Ela é muito comum no estado de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e também em Tocantins. E ela tem muitos benefícios. Você quer saber tudo sobre sucupira? Começa logo se inscrevendo no nosso canal e dando um like. Ela tem outros nomes também, como Cicupira, o pessoal chama do jeito que quer. Cicupira do Cerrado, Catiúba, Cicupiraçu, Cicupira Parda, Supupina do Campo. Você conhece por que nome na sua cidade? Ela foi muito usada na medicina popular, principalmente por retirar dores. Você sente alguma dor? Talvez seja a solução. Mas principalmente nas articulações. Há quem usa também o chá de sucupira, mas a sua versão em óleo é mais conhecida pela população. O óleo de sucupira já pode ser encontrado em lojas de produtos naturais, supermercados. Assim como até a semente da sucupira também já está sendo encontrada em lojas de produtos naturais. Além disso, algumas empresas que comercializam a sucupira em cápsulas. E você pode encontrar até em farmácia de manipulação. Agora, como é feito o óleo da sucupira? Ela é feita a partir da parte interna da semente da sucupira branca. E pra que serve o óleo da sucupira, Dayane? Fala logo! Os índios utilizavam a sucupira pra reduzir dores. E aí eu já falei isso. Principalmente aquelas associadas às articulações, como artrite, artrose, bucite, enfim, reumatismo e doenças das articulações. O óleo de sucupira tem importantes propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. E ajuda a tratar inflamações em todo o corpo. Acredita-se também que a sucupira, o óleo da sucupira, pode ajudar a fortalecer os ossos. E isso seria uma forma de prevenir e tratar a osteoporose associada ao tratamento convencional. E outros usos da sucupira também são pra aftas, asma, doenças de pele, gastrite, úlceras, vermes intestinais, amidalite, diabetes, cota, você que tá com ácido úrico elevado e até a prevenção da esquistossomose. Pois o óleo de sucupira colocado na pele evitaria que o verme causador da esquistossomose entrasse na pele. Além disso, o óleo da sucupira poderia diminuir os efeitos dolorosos de quem tem hérnia de disco e bico de papagaio. O uso do chá da sucupira também pode trazer benefícios à saúde. Nesses mesmos casos, existem relatos até de tratamento da sífilis com o chá da sucupira. Alguns especialistas indicam o chá da sucupira pra ajudar nos efeitos adversos da quimioterapia. Agora atenção pra o que eu vou falar agora. Mesmo que especialistas e muitas pessoas do mundo inteiro reconheçam as propriedades, os benefícios da sucupira, esta planta e este óleo ainda não foram estudados e comprovados cientificamente. Aí você pode dizer assim, Se não foi, por que você tá falando? Meu querido, minha querida, tem muita coisa nesse canal que se você for esperar por comprovação científica, você vai morrer duro. Você acha que os grandes laboratórios de remédio vão investir dinheiro em sucupira? Um negócio natural que tá na natureza, que não vai dar pra patentear, porque é da natureza, não vai se patentear algo que é da natureza. Então, espera até o final do vídeo. Mas lembrando que a sucupira e óleo de sucupira não foi liberado pela Anvisa. Assim também como o DEA. Assim também como a melatonina não era liberada pela Anvisa. E hoje todo mundo manda fazer melatonina manipulada no Brasil, autorizado pela Anvisa. Então lembrando que a maior parte dessas propriedades, elas são propriedades conhecidas por especialistas, pela sua prática diária e pela população. Mas não tem nenhum trabalho científico em seres humanos dizendo que a sucupira prova isso e faz aquilo. Mas são conhecidos seus efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, anestésicos, antibióticos e até mesmo anticancerismo. Mas quais os principais benefícios da sucupira? Os principais? Eu vou falar aqui de quatro principais. Primeiro deles. Redução da inflamação muscular. Isso é um benefício já conhecido há muito tempo da sucupira. E pra quem tá com músculo inflamado, principalmente porque treinou, ou porque está estressado, ou tem fibromialgia, o óleo da sucupira é excelente pra isso. O óleo da sucupira deve ser usado regularmente, duas vezes ao dia. Mas como o Dayan? Aplicando quatro gotas no local dolorido e fazendo massagens de uma forma circular. Se o óleo de sucupira vai fazer algum mal você aplicando na pele, você pode até nem fazer nada, mas mal não vai fazer. Custa tentar? Alguns estudos recentes mostram que a sucupira tem o poder de diminuir a dor muscular. Segundo benefício, ação anticancerígena. Existem indícios que alguns compostos do óleo de sucupira pode ter um combate no câncer. Pode ter um combate contra o câncer, matando células cancerígenas. Algumas pesquisas feitas recentemente mostraram que o óxido de etileno, uma substância extraída da semente da sucupira, pode impedir o crescimento e a proliferação de células cancerígenas. Pois essa substância tem uma propriedade citotóxica, ou seja, matando essas células. Mas ainda faltam alguns estudos para comprovar isso de verdade mesmo. Terceira propriedade é a propriedade analgésica. Então essa ação analgésica, mas anti-inflamatória, é o que faz com que esse óleo e essa planta sejam muito conhecidas no Brasil. Quarto benefício, proteção gastrointestinal. Principalmente no que diz respeito a úlceras e gastrites. O óleo de sucupira é um ótimo protetor do estômago e do intestino. Mas Daiane, como é que eu uso óleo de sucupira? O uso vai depender do problema que você quer tratar ou evitar. Para dores das articulações por artrite, artrose, você pode tomar 4 gotas de 12 em 12 horas. Ou aplicar sobre a pele do local dolorido, 4 gotas de 12 em 12 horas. Isso você vai massagear. Você compra tanta porcaria em farmácia para massagear a sua pele, não vai massagear com óleo de sucupira? Cuidados e dicas. Como não tem nada comprovado, você não pode sair por aí dizendo Doutor Daiane disse que eu tomasse óleo de sucupira. Não, eu estou dando a informação para você. Eu estou dizendo que existe nesse canal aqui. Ninguém mente não, viu gente? Esse canal é proibido mentira. Então, doutor Daiane, tem alguma coisa falando que é certo, é seguro? Não, não tem. Eu estou informando você que existe isso. Então, eu não posso garantir que o óleo de sucupira é milagroso, de forma alguma. Existem alguns especialistas que duvidam desse monte de qualidade da sucupira. Então, é bom você ficar atento. Principalmente por não ser um produto autorizado pela Anvisa. Então, não sai por aí dizendo que eu autorizei. Então, não sai por aí dizendo que eu uso e uso. Não, não é assim não. Eu estou esclarecendo você que existem benefícios conhecidos pela população, muita gente usa, que é um óleo que pode te ajudar desde que você assuma teu risco. Contraindicações. Mesmo sendo um produto natural, a sucupira pode trazer efeitos indesejados, assim como um chá. Por isso, não é recomendado para gestante. Gestante não pode usar quase nada. Nem para crianças com menor, nem para crianças com menos de 12 anos. Agora, Dayan, resumindo essa história toda. Eu uso ou não uso sucupira? Aí eu vou falar para você que está em casa. Se fosse eu. Se fosse eu. Vou falar para vocês a minha opinião. Se fosse eu. Vou falar para vocês a minha opinião. Se fosse eu, eu jamais colocaria dentro da minha boca sucupira. Não. Porém, se eu tivesse um problema articular, um problema ósseo, um problema nas juntas, como o pessoal fala, um problema de dor muscular, gotinha de sucupira e massagem, cairia bem demais. Eu faria isso comigo, certo? Então, se você tem artrose, artrite, alguma coisa, em vez de passar esses gels que você compra geladinho por aí, experimente o óleo de sucupira. Porém, você pode ter reação alérgica? Pode. Então, cada um tem a sua individualidade bioquímica. Se você conhece o óleo de sucupira, já usou, escreve aqui nos comentários. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, principalmente nos grupos de WhatsApp. Sempre tem aquela senhora, aquela tia tua, mais gorda, 60, 70, 80 anos, coitada, com o joelho todo dobrado, com a bengalinha, precisando de um óleozinho desse, uma massagenzinha com amor e um óleo de sucupira. Então, compartilha com esses grupos da tua família. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o like e viva com saúde, viva com paixão e Deus no coração.